Programa Cavalos com Valéria Marcial A minha maior derrota foi em 2010, eu vinha conquistando um freio de ouro e perdi uma vaca na última corrida Ele transformou o derrota em aprendizado e mostrou o que é de fato ser um campeão Agradecer uma derrota é difícil, mas ela me ensinou muito Você sabe por acaso quais são os 5 criatórios que estão presentes nas manadas da raça crioula em todo o Brasil? A resposta está nesse livro, em seguida eu vou contar para vocês Do Rio de Janeiro, do Jockey Club Brasileiro, a gente acompanha de perto a recuperação de um paciente com úlcera de córnea O sorotólico é uma das principais terapias que a gente usa aqui Tem os destaques dos leilões das cabanhas Carpe Din e Cabanha do Marco Hoje eles encantam crianças e adultos, mas durante muito tempo trabalharam pesado Ele era usado em minas de carvão Então gostou? Não sai daí que o programa está só começando Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e quem sabe um campeão Alimentar é acima de tudo um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem Supra, alimento com carinho Todo pensamento, toda energia num só objetivo É 24 horas na raça É 24 horas no cavalo crioulo, é 24 horas no freio de ouro Assim é há três décadas Esse ano completo 30 anos 30 anos de freio de ouro 24 freios conquistados 4 de ouro 3 de ouro da FIC 5 de prata 1 de prata da FIC 10 de bronze E 1 de alpaca No bocal de ouro a classificatória mais esperada do ciclo Outra sucessão de conquistas 6 bocais de ouro 5 de prata E 4 de bronze Uma trajetória que começou a ser escrita quando ele ainda era um guri Eu corri a minha primeira credenciadora em outubro de 92 Com 12 anos ele credenciou Com 13 classificou E com 14 conquistou o freio de bronze com delicada d'água funda Entrou pra história como o mais jovem ginete a conquistar um freio O ouro demoraria 11 anos pra vir É uma satisfação enorme Tu olhar pra trás tudo que tu passou Que tu abre mão, enfim Que a nossa profissão exige muita dedicação Então acho que o primeiro freio de ouro com certeza é um momento diferente Agosto 2005 A mais lembrada vitória Primeiro freio de ouro Trazendo louros de glória O uri se fez ginete Numa linda trajetória O largo da 3J Bota nas patas A mais lembrada vitória A minha maior derrota foi em 2010, quando eu vinha conquistando um freio de ouro e perdi uma vaca na última corrida e acabei perdendo o freio. A derrota é muito válida, eu acho que a gente aprende com ela. A vitória, tu olha só para frente e tu não vê aqueles momentos, eu sei tudo, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Enfim, eu acho que essa derrota me fez me reinventar. Sempre falo que eu acho que foi onde eu mais aprendi. Então eu acho que aquilo ali me serviu muito como lição de vida, como profissional. Eu agradecer uma derrota é difícil, mas ela me ensinou muito. Esse ano, Daniel conquistou pela oitava vez o título de jinete do ano. Eu vou fazer 42 anos, se Deus quiser ainda vou ter saúde para montar há muito tempo, não pretendo parar. Conquistei tudo que queria conquistar, ainda pretendo conquistar. A gente sabe, né, que não é nada fácil essa vida de atleta, de viver em função de resultado e se manter competitivo por anos a fio. Por isso, sem medo de errar, eu afirmo que muito mais que um case de sucesso, Daniel Teixeira é uma inspiração de vida. Parabéns pelos teus 30 anos de freio de ouro. Se a ideia era desfilar alguém, esqueceu de avisar o potrinho Percheron, que está afim mesmo de brincar. E se daí já decidiu esticar as pernas sozinho? Interagiu com a turma, que estava ali na volta, mas a escapa dela durou pouco. Agora uma coisa é certa, quem lida com cavalos grandes assim sabe que quando eles decidem ir, eles vão. O meu povo brasileiro, sabe quem aqui está voltando? O rodeio mais comentado, o rodeio mais badalado, o rodeio que parou o mundo. A cancha mais afamada do meu Brasil, a cancha que bateu o recorde, a cancha que se encontrou os melhores lançadores. Eu falo da cancha coberta da cabanha, instância da liberdade, do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Golante. Vem aí, a segunda edição, o rodeio milionário 2022. E quem é que vai ser o novo milionário? A moção é muito grossa. Eu ando meio maluco. Acho que estou desmiolado. Já não sei o que é certo, muito menos o que é errado. Sob os cuidados da equipe veterinária, o cavalo de salto se recupera. Foi trazido às pressas para uma cirurgia de cólica. Ele foi operado aqui no hospital, com um pós-cirúrgico bom. Sob os cuidados da equipe veterinária, o cavalo de salto se recupera. Foi trazido às pressas para uma cirurgia de cólica. Ele foi operado aqui no hospital, com um pós-cirúrgico bom. A faixa e a cinta fazem uma compressão linfática, o que ajuda a evitar o edema, o inchaço. A posição do cavalo já é uma posição desfavorável para esse tipo de cirurgia. E temos um peso muito grande ali, em cima da linha de incisão e da sutura. Um dos principais medos nossos é fazer uma hérnia, entendeu? Romper alguma musculatura. O intestino do cavalo se divide em delgado e grosso, o que dá em torno de 25 metros de alças intestinais. Por isso a gente opta sempre em usar a cinta, fazendo essa pressão na parede abdominal ali. Tudo ia bem com o paciente até que... Começou a drenar, tipo, saiu um pouco de pus. A gente fez a cultura e deu resistência a alguns tipos de antibiótico, entendeu? Aí estamos usando um antibiótico específico nesse quadro e o soro ozonizado. Tem uma característica antimicrobiana, antibactericida, antioxidante, entendeu? Estamos tendo uma resposta muito boa nesse caso aí. Porque ele teve um abscesso de parede. Podemos dizer que é uma contaminação da pele, da parede abdominal ali, entre a pele e a parede abdominal. Uma pode ser pôr o ponto, o manuseio. Alexandre é enfermeira veterinária e ajuda no trato dos pacientes do Jockey Club Brasileiro no Rio de Janeiro. Atualmente nós estamos com quatro animais internados. Estamos com o Tom e Ger, um pós-cirúrgico de artroscopia e agora recuperando aqui conosco. Eu observei, na parede das cocheiras tem a indicação da alimentação e não consta ali concentrado. Por quê? Porque como ele veio de uma anestesia geral, a alimentação vai sendo liberada aos poucos. Ele começa com verde, com capim fresco. Aí depois a gente começa a introduzir feno, alfafa e por último a ração, que seria aveia, linhaça ou algum tipo de concentrado. Tem outro paciente aí internado? Temos sim. Esse é um pôr, chegou de viagem. Ao desembarcar no trânsito, se assustou de alguma maneira e acabou se machucando. Teve uma lesão e nessa lesão foi necessário fazer a sutura. Ele foi encaminhado para o HOD, que é o nosso hospital, e a sutura foi realizada aqui. Com sucesso, graças a Deus. Precisamos entrar com anestesia local e venosa também. Entrou com antibiótico, anti-inflamatório para a recuperação ser mais eficaz. Está recuperando bem, já se alimentou, o efeito da anestesia já passou e agora só esperar o processo de cicatrização acontecer. Outro caso interessante que a gente acompanhou lá no hospital foi o de uma úlcera de córnea. Esse tipo de lesão é muito mais frequente do que a gente imagina e pode levar à perda de visão. A gente volta a falar sobre isso em seguidinha. Carpedin, sem dúvida nenhuma, uma cabanha vencedora do Freio de Ouro. A gente está fazendo uma redução no plantel e vai colocar as principais mães que a Carpedin tem, que fizeram todo o nosso resultado em pista. Então, mãe de uma bocal de prata, Freio de Prata, da Jeitosa do Manamano, vem a mãe dela. Vem a mãe da Madura, finalista do Freio de Ouro 2020. Uma oferta de muitos animais domados. Então, para quem busca animais para competição e para lazer, é uma bela de uma opção. Seriam as ergas que a gente estaria saindo para o ciclo. Então, animais aí que o comprador pegar, preparar e tem bicho para correr. Agora, deixa eu abrir um parênteses. Parênteses, pela primeira vez, Paulo e Tiago Reale liberam o direito de uso de eleito do Manamano, que, como vocês sabem, é o principal garanhão da cabanha, que já na segunda geração produziu o Jeitosa do Manamano, bocal e Freio de Prata. Portanto, uma baita oportunidade. Então, eu queria convidar todos os amigos criolistas, apaixonados pelo cavalo, para o dia 5 de outubro, a GS Remax no YouTube, junto com o programa Cavalos. Estaremos mostrando o nosso trabalho de mais de 25 anos na raça crioula. Tem exposição Incentivo da Raça Crioula na capital dos gaúchos, com premiação de 10 mil reais. Vai ser no dia 8 de outubro, próximo sábado, na cabanha Figueira, no Lamy. Mas atenção, as inscrições encerram o dia 6. A promoção é do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Porto Alegre e todos estão convidados. Pouca gente sabe, mas foi na escuridão que esses pequenos cavalos foram ferramenta importante de trabalho. Se a gente for buscar a origem lá atrás, o pônei era usado em minas de carvão. Então, precisava de um animal pequeno e com força para tirar todo o material. São animais com biotipo de sela, mas mais forte, mais tração, quando comparado com os animais de sela, realmente. Então, é um misto daquele cavalo antigo, da tração, para ele um pouquinho mais refinado já hoje. Eu ando meio maluco. Acho que estou desmiolado. Já não sei o que é certo, muito menos o que é errado. Tenho visto tanta tristeza por escassez de sorrisos e florescer as mentiras na aridez das verdades. Cadê a sinceridade dos olhos de uma criança? Tenho visto tanta maldade para tão pouca esperança. Um dia desses eu vi uma cena que eu não entendi muito bem. Vi um homem vestido de bomba para explodir-se também. Para matar quem estivesse no raio de sua raiva. Mas raiva ele não tinha. O que ele tinha era a fé. E a fé que ele conduzia tinha suas próprias verdades. Será que o Deus desse homem é tão chegado à maldade? Eu ando meio maluco. Um pobre. Desatinado. Ando campeando resposta do que nunca foi achado. Dia desses, vi o desespero virando lixos por fome. Vi um homem ser condenado por lhe faltar sobrenome. Vi tiranos do poder. Em liberdade forçada. Se a justiça tem olhos vendados como empunha sua espada. Às vezes. Às vezes parece que vejo o mundo virado do avesso. Não creio no fim dos tempos, não acho que eu recomeço. Mas confesso que me espanto com as coisas que tenho visto. Cachorro dormindo em caminha. Crianças morando em sarjetas. Ranchos crivados de ouro e castelo de papelão. É o dinheiro reinventando. Uma nova escravidão. E a alma dos nossos ranchos. A alma dos nossos ranchos parece estar escassa. Família é um bem perecível, coisa que vem e passa. Nos pais. Os pais ninguém mais acreditam. Os velhos perderam valor. Pela aridez de carinho. Pela estiagem de amor. Não sou o de bancário pessimista. Mas o mundo é um circo tristonho pela falta de artistas. Afirmaram. Afirmaram que eu estou louco e deram nome para as minhas manias. Dizem que eu vejo coisa e chamaram esquizofrenia. Sou um louco de sorte. Fui salvo pela loucura. Melhor que ver a verdade e escolher a verdade sua. Não tento mais que enxergar. Muito além do meu nariz. Por não existir o que eu vejo. Eu, eu sou um louco feliz. Foi decidido depois que fizemos o galpão novo. Que daí estava bastante o consumo. Está instalado agora o sistema. Está dando a economia agora bastante. Primeiro gastavam mil e oitocentos, dois mil reais. Agora estão gastando cento e pouco reais por mês. Vai sobrar dinheiro ainda. Do custo que foi financiado. E até pagar ela sobra dinheiro. Foi rápido, né? Foi bem feito, né? Bem atencioso. Os rapazes que vieram aí estalar também. Um estudo aprofundado que envolveu o pedigree de 598 animais. Todos domingueiros nos últimos 21 anos do freio de ouro. E eu estudei o papel desses animais. Trouxe para essa estatística os ascendentes genéticos desses animais. Oferecimento, rações supra. Nutrição na medida certa. Qualidade que se comprova em resultados. Estância Quaraci Convida. Leilão 25 de outubro. Transmissão pelo YouTube do programa Cavalos. Programa Cavalos. Quero convidar vocês agora para o leilão da cabanha do maco. Que vai ser transmitido pelo nosso canal no YouTube. Mais informações no site da Trajano Silva Remates. Quem vem aí é Glória da Charqueada. Finalista da Morfologia da Expo Inter. Irmã materna do premiadíssimo faceiro da Charqueada. E da finalista do freio de ouro Geada do Pantano Grande. Glória da Charqueada taprenha de fanfarrão do maco. E o que dizer de J.A. Gravura. Realmente uma raridade à venda. Filha do freio de prata na mesma mãe do registro de mérito J.A. Anarquista. Prenha do grande campeão de Palermo Tanido Mago. Essa que vem aí é do time de pista. Pampeira do maco. Tempelagem diferenciada e tá pronta pra encarar a pista numa exposição incentivo. É própria irmã da finalista da Morfologia 2019, Laita Pitocai do maco. Favorita da Eftakias. Tem a genética dos campeoníssimos da Morfologia A.S. Malque Sedutor e A.S. Malque Punhalada. Tubiana nova de doma e bem mansa. Cambionga 649. Essa colorada é linda. E deixa na cabanha do maco duas fêmeas de exceção. E tá prenha de fanfarrão do maco. Três anos de trabalho e finalmente nasce a obra, criação e seleção do cavalo crioulo. A literatura foi a forma que eu encontrei de levar informação às pessoas. Me doi, me dói muito ver pessoas saindo da raça, especialmente por comprar errado, por não saber criar, por não saber manter uma égua gestante, por não criar um putrilho recém-nascido, um putrilho nos primeiros meses, não saber o momento de domar, não saber que caminho conduzir a sua criação. O autor convida o leitor à reflexão. A partir de estatística, não ficando assim no cavalo da moda, hoje em dia, até hoje, a gente vê isso, muito se vê que o cavalo da moda é que é usado, aí no outro ano o grande campeão do ano é o que todo mundo quer. Os criadores não formam as suas manadas de uma maneira racional. Como a minha formação na escrita é científica, vindo desde o mestrado, do doutorado, então como é que se faz um artigo científico? Nós buscamos dados, resultados, se discute esses resultados e a conclusão é do escritor. Então é isso que eu fiz, eu trouxe dados, eu debati esses dados e a conclusão, na verdade, foi a minha experiência. Um estudo aprofundado que envolveu o pedigree de 598 animais, todos domingueiros nos últimos 21 anos do freio de ouro. E eu estudei o papel desses animais, trouxe para essa estatística os ascendentes genéticos desses animais. Com base nesses resultados, surgem informações extremamente importantes, como as linhagens que deram origem ao cavalo crioulo no Rio Grande do Sul. Desde o Criadeiro Aculeu, desde o Criadeiro Cardal, o Criadeiro Cinco Salsos, depois mais recentemente, de forma mais recente aqui no Brasil, as cinco cabanhas que constituem quase praticamente todos os pedigrees da raça crioula, que é a Paineiras, a família Pons, a Capa Negra, a Tupambaé e São Martim, a Itapororó, a Santa Angélica e a Santa Edivice. São as cinco cabanhas que constituem o pedigree de todos esses animais que hoje competem no freio de ouro. Eu tive uma resposta muito positiva das pessoas e eu gostaria de ter mais debates, porque toda vez que a gente debate de forma racional, de forma científica, qualquer tipo de assunto, todos crescem, todos os lados crescem. Trabalho praticamente todos os dias no segundo livro, que vai trazer como subtítulo a morfologia, então eu vou contar todos os aspectos morfológicos importantes para o cavalo funcional. Todas as raças, todos os cavalos, eles têm uma funcionalidade. O cavalo de tração é puxar carga, enfim, o cavalo de carreira é velocidade. O cavalo crioulo, a prova principal, a principal prova da raça é o freio de ouro. Então, o movimento nas etapas do freio de ouro é o que se busca no cavalo crioulo. E para todo o movimento necessita-se de morfologia adequada. O cavalo de tração precisa ter mais anterior, o cavalo de carreira precisa ter alçada, ele precisa ter membros longos, enfim. E o cavalo crioulo também precisa ter características adequadas para o movimento. Então, tudo isso que eu quero trazer nesse segundo livro. Primavera está aí, calorzinho chegando aqui no sul, e a gente já começa a ter vontade de pegar uma prainha. É ou não é? A boa notícia é que no dia 8 de outubro tem a segunda exposição morfológica de Shangri-La. É isso mesmo, com 15 mil reais de premiação. As inscrições já estão abertas e é bom não perder tempo. Garante a tua! De volta ao Hospital Veterinário do Jockey Club Brasileiro, o paciente é agora um PS1, um atleta de corrida. Nós estamos com o etíope, o etíope está recuperando de uma úlcera de córnea. Casos como esse, de problema com o olho, acontecem com uma certa frequência por aqui? Sim, são bem comuns aqui, principalmente em animais que correm em pista de areia. Entendeu? Por conta dos que correm mais atrás, pega bastante areia no olho ali. Então, o primeiro passo a gente limpa, né? Porque colecionou uma poeira aqui, eu limpo e começo a fazer a aplicação dos colírios. Usamos antibióticos sistêmicos, mas a maioria dos antibióticos são ocular. Esse protocolo estão fazendo cinco vezes ao dia, entendeu? E a cada medicação a gente espera um minuto para fazer a aplicação de outro medicamento. O sorotólico é uma das principais terapias que a gente usa aqui, que ajuda muito na cicatrização, principalmente de úlcera, sim. A expectativa é que o olho fique zerado, fique normal. Sim, esse cavalo está com um prognóstico bom, muito favorável, né? E acreditamos que até mais uma semana, ou entre duas semanas, ele já está de alta já. Muito legal o trabalho feito pelos especialistas, né? O Hospital Jockey Club do Rio de Janeiro é, na verdade, referência em oftalmologia. Já fez dois transplantes de córnea em cavalos atletas que retornaram às suas atividades. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Até a próxima semana. Oferecimento Supra. Mais do que produtos, resultados. Oitava rima da Cabanha Santa Fé, reservada, grande campeã da Expo Inter e bocal de ouro. Cabanha Santa Fé, crença em cavalo bom. Aceguá, Rio Grande do Sul. Estância Vendramim Palmeira Paraná, construindo o futuro com passos firmes. E Cabanha Calabaça, a Ceguá, Rio Grande do Sul. Há oito décadas selecionando os melhores. Cremoso, saboroso, saudável. Chocoá. O melhor chocolate do Brasil é gaúcho. É nosso. Chocoá. Chocolates de Gramado.